Não, é só... a sua profissão é uma paixão, eu acho que é... é pra sempre. A gente sabe que pra sempre, sempre acaba. Mas, é... me ajudou, você não... É que... bom... Eu queria agradecer, tem tanta gente pra agradecer, assim, e... Nessa quinta temporada a gente falou sobre o câncer de mama, mas entre tantos outros assuntos sempre tão relevantes e importantes. E, pra mim, foi especialmente tocante poder falar sobre um dos cânceres que mais acometem as mulheres. E, enfim, conheci mulheres incríveis, a Michelle Saleck, a Ana Michelle Soares, a ONGs, ONGs que acolhem mulheres que precisam de auxílio, que não têm condições de se cuidar, elas vão atrás da ONG Mulheres de Peito. Enfim, tanta gente linda, assim, foi muito duro, muito difícil fazer essa temporada, porque, enfim, se atropelaram vários processos ali de preparação, com filmagem, escrita. Então, foi... foi... não teve pausa pra gente poder se preparar. Mas, valeu tanto a pena pra essas pessoas por... é que isso, sua pressão é inspiração. Ele inspira, então, por mais que você fique esgotado, exaurido, e que é isso, que a realidade seja muito dura, tem muita gente inspiradora, que é isso que faz com que a gente tenha orgulho dessa série, orgulho de ser brasileira.